Receitas delicadas e sabores diferenciados somados ao talento de uma jovem empreendedora foram os fatores que contribuíram para a construção da agroindústria Delícias da FAB. Biscoitos e bolachas que encantam os clientes pelo sabor e pela delicadeza na apresentação. Vamos conhecer o trabalho dessa jovem agricultora que nessa semana realizou o seu sonho ao inaugurar a sua agroindústria. Uma história inspiradora. Uma família que retornou ao meio rural, apostou na agroindústria familiar como alternativa para a geração de renda e descobriu um talento que atrai os clientes, adoça o paladar e encanta os olhos. Para nós técnicos da EMATEC, como trabalhamos com diversos temas, a agroindústria é um dos assuntos que a gente tem um enorme carinho porque é uma possibilidade de incentivar as famílias na permanência no campo gerando renda, agregando valor também para a matéria-prima. E a agroindústria da FAB foi algo lindo que aconteceu nesses últimos anos que é uma jovem mulher empreendedora com visão super dedicada que nos procurou até a EMATER para fazer o cadastro da agroindústria. E ela está super empolgada e ela também tem um diferencial que além da qualidade, que é imprescindível de todas as boas práticas de fabricação, a qualidade dos produtos dela e a apresentação dos produtos. Então é um diferencial que nós percebemos que aonde se tem pessoas com muita força de vontade e buscam sempre aprender coisas novas, o diferencial acontece, o sucesso acontece. Ela é uma mulher muito guerreira, vendendo na feira do produtor também. Então a gente fica muito feliz de apresentar hoje para vocês a inauguração da Delícias da FAB. A história da agroindústria Delícias da FAB, inaugurada nesta semana no interior do município de Sarandí, é um exemplo de superação que merece ser contada. Estou assim muito orgulhosa. Vou ficar emocionada. Então, a gente chegou aqui, a gente veio de Minas, né? Nós morava aqui, fomos para Minas. E quando a gente ficou 11 anos lá, quando a gente voltou, a gente... a gente chegou aqui, era tudo abandonado. e a gente começou a ajeitar, organizar a terra, tudo, né? Quando ficou mais ou menos pronto, eu pensei, o que é que eu vou fazer? Então, veio uma irmã por parte de cá me visitar e ela fazia algumas bolachas onde ela mora e ela disse para mim, e eu disse, e eu disse para ela, não sei, eu não sei, eu nunca fiz, fiz para nós aqui em casa, e ela disse, não, vamos fazer junto aqui. E a gente fez uma receita junto e foi, na outra semana eu pensei, mas eu vou fazer. E fiz uma receita e saí a primeira vez para vender, saí com 16 pacotes de bolacha para vender. Vendi para minhas cunhadas, para os familiares. E todo mundo disse, Fábio, faz que vai dar certo. Isso, a gente participou da primeira Feira da Uva, que o pessoal acabou conhecendo nossos produtos, então ali foi o auge, né? Então, toda vez que a gente participa de alguma feira, sempre acaba metrezando um retorno muito bom. E através das feiras, foi, me incentivou, e a Imatera, a Ana, sempre me incentivou a fazer a água indústria. E deu certo, e hoje a gente está aqui, né? Inaugurando, e daqui uns dias a gente pretende participar da Expo Inter, né? Então, estou muito feliz e espero cada vez ampliar a minha água indústria. E os planos agora? Agora é participar de feiras, cada vez aumentar a produção, né? Então, estamos indo. Agora a próxima é a Expo Inter e depois vamos indo. Você está feliz com a realização desse solo? Estou, estou muito feliz. Estou, porque quem conheceu o começo e vê agora sabe o quanto que eu batalhei. Estou, porque eu vou te dar um tempo. 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 Tchau, tchau.